Nesse vídeo aqui você vai aprender a tocar a música Castelo de Areia do Bim, a música nova do Bim que acabou de sair. Na verdade nem saiu no YouTube ainda, só saiu no Spotify, mas eu já vou estar trazendo pra vocês aqui porque eu sei que muita gente vai me pedir. Então eu vou ensinar pra vocês aqui a música idêntica, tá? Vou ensinar aquele arranjo da guitarra direitinho no violão. E também vou passar uma forma um pouco mais simplificada, um pouco mais violonística aí pra quem for mais iniciante. Enfim, vou passar de duas formas aqui, uma idêntica e outra um pouco mais simplificada, que vai ficar bem bacana também. Bora! Se você não me conhece, meu nome é Vitor Lucena, seja muito bem-vindo a esse canal e a esse vídeo aqui. Eu já vou te convidar a se inscrever nesse botão aqui e também me seguir lá no Instagram, arroba Vitor Lucena Aulas, que tá passando aqui, porque tem muito conteúdo aqui e lá que podem te ajudar demais na sua jornada aprendendo violão. Originalmente os acordes são os seguintes, galera. A gente vai ter esse Ré aqui, com sétima maior e nona, um acorde híbrido, sem terça. A gente vai ter o Ré com sétima maior também, normal. Vamos ter um Dó sustenido com sétima. Também vamos ter um Dó sustenido com sétima e nona aumentada. Fá sustenido menor. Vamos ter também um Mim menor com sétima. E é isso, né? A gente interpreta também um Lá maior ali, só que a gente vai fazer ele meio que num arranjo. E pra versão simplificada aí, né? Você vai pensar em Ré com sétima maior assim, ó. O mesmo Dó sustenido com sétima, tá? Que nós usamos na original. Fá sustenido menor com sétima. Você pode fazer assim pra evitar a pestana. Mi menor com sétima nesse formato. Também sem pestana. E um Lá com sétima aqui. Beleza? Então essa música vai ser muito fácil de memorizar, porque ela é uma coisa só direto. Então agora eu vou demonstrar pra vocês. Metade da música eu vou tocar com um arranjo original, idêntico lá da guitarra. E a outra metade eu vou tocar com um arranjo simplificado. Beleza? 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 Faço chover, ai, 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 ai É que eu sou pop, controla, te faço coisa, tipo a guerra Vida grande, uma rola, tipo um caixa Eu te arrepiço, foda, esses flash Nunca foi o que eu mejei Com o mundo, aos meus vés e aos poucos grandes Isso é tão bom, o sabor de limão Vai devagar, você cai no chão A praixa, a pressão, a massa, a visão Sim, eu quero muita grana para o teu poder Eu faço chover, ai, 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 ai Eu faço chover, ai, ai, ai Eu faço chover, ai, 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 ai Eu faço chover, ai, 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 ai Hoje existe quem mata e morre por mim Eu também mato e morro por todos vocês Ainda essas esquinas são da MST Cês nem competem, não cês São freguês E dentro do meu corpo tem a cura Pra uns cinco, três, cada diferente Tão diferente Te vejo e pego o fogo com essa bunda Rebulando, essa é a noção da minha mente Da minha mente O homem vai bater, vai ser meu Mas eu pra acompanhar o efeito da MD Eu faço chover, ai, 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 Se liga mano, uma parada boa pra você Se você tem vontade de aprender a tirar música de ouvido Igual eu tirei essa daqui pra te ensinar Improvisar acordes Improvisar solos no violão Cara, dá uma olhada no primeiro link na descrição aqui Que eu deixei um conteúdo muito top pra você Super acessível pra você aprender tudo isso daí E além de tudo você também vai estar ajudando aqui o canal Beleza? Dá uma clicada no primeiro link quando eu terminar esse vídeo aqui Vou mostrar primeiro aqui como fica o arranjo original Você já viu os acordes? Eles vão simplesmente mudando Eu só vou te mostrar aqui mais pausadamente a ideia do dedilhado Você vai precisar de uma técnica de palm muting Pra fazer idêntico ali Você vai pegar esse pedacinho aqui da sua mão Esse lado aqui E vai repousar aqui Sobre esse ossinho aqui do violão Tá vendo? Repousa aqui Show? Você vai apoiar e deixar encostar um pouquinho Tá vendo? Olha o som como é que fica Você prende o acorde aqui normal Só que ele não vai sair o som inteiro assim Não E também não vai sair totalmente abafado Aqui não tem som Você vai encostar só um pouquinho pra gerar esse som aqui Beleza? Essa técnica chama-se palm muting E ela é usada o tempo inteiro aí nesse dedilhado Então você vai sempre dedilhar quatro notas Beleza? Da corda lá pra baixo Só isso No fácil tênis menor Você vai ter também quatro cordas Só que a partir da Mi Vai pegar Mi, Lá, Ré e Sol Beleza? Então é sempre esse lance Começou da tônica do acorde Aí vai variar Vão ter acordes que vão ter a tônica na corda Lá Outros tônica na corda Mi E aí você dedilha quatro cordas pra baixo Depois do Mi menor Você vai tocar Lá solta Também com palm muting E depois essas duas notinhas aqui Na casa dois Da corda Sol e corda Si E toca elas duas Pode ser mi palm muting E pode soltar um pouquinho também Então fica lentinho É como se fosse um acorde de Lá maior Acontecendo aí Então eu vou fazer lentamente o dedilhado aqui completo Pra você ver como é que fica Sem segredo Esse é o arranjo Show? Agora eu vou mostrar a simplificada pra vocês Vou mostrar a batida que eu usei aí Pra você tocar mais informalmente aí Com seus amigos A batida usada foi essa daqui Bem tranquilo Passo a passo aqui pra você Baixo, cima, abafa, pra baixo Baixo, cima, abafa, pra baixo No tempo Show? Depois disso você vai fazer Cima, baixo, baixo, cima Nesse tempo Mais uma vez Cima, baixo, baixo, cima Juntando as duas partes E temos a nossa batida Tá? E aí ele vai dividir Pra dois acordes sempre Ré Depois da abafada Você já troca pro Dó sustenido com sétima Show? Então fica Mesma coisa no Fá sustenido menor E depois as últimas duas As últimas duas Pra baixo e pra cima aqui Você faz no Lá com sétima Então bem lento aqui Pra você perceber Mas a batida segue a mesma Sempre Beleza? Não muda nada na batida E aí segue a harmonia infinitamente Nessa forma simplificada aí De se tocar e de se entender essa música Aí se você gostou desse vídeo aqui Cara faz um videozinho lá no Instagram No Stories E me marca no Arroba Vitor Lucena Aulos Eu vou te repostar lá E eu quero ver a galera Conseguir aprender as músicas Através dos vídeos Aqui do canal Se você gostou Mas gostou mesmo Não deixe de se inscrever também No meu canal No Telegram Que tá passando Aqui na descrição E recomendar esse vídeo aqui Pra os seus amigos Compartilha aí com seu amigo Sua amiga Que também querem aprender A tocar essa música Espero que eu tenha te ajudado Obrigado pra assistir esse vídeo Até aqui Fica com Deus E eu encontro com você Em um desses vídeos Que tá passando aqui na tela Valeu Fui